São em aulas como essa que muitas crianças tomam gosto pelo esporte e às vezes nem querem sair mais da aula. Ah, eu fico feliz e triste porque, tipo, feliz porque aprendi e tal e triste porque acabou, né? Esse treino aqui parece um treino comum, mas a aula é diferente por conta da metodologia. Um estilo que vem da liga mais famosa do mundo do basquete. Estamos em uma das unidades da NBA Basketball School. Como o próprio nome já diz, uma escolinha de basquete que trabalha com os métodos de ensino da NBA. O Fábio é um dos proprietários dessa unidade, que recebe alunos dos 4 aos 18 anos. E apesar de falarmos da liga mais competitiva do mundo, a ideia aqui, pensando na molecada, é outra. Ainda mais quando se junta a criança e o esporte. O que nós temos e oferecemos para a criança? Que ela seja feliz fazendo basquete. O mais importante para nós é que ela venha e que ela tenha o maior prazer de estar dentro da quadra. E aqui a garotada tem contato com diversas atividades, como trabalhar as habilidades motores. A Patrícia é professora dos jovens. Foi jogadora e hoje ensina a nova geração. E sabe muito bem o que trabalhar e desenvolver junto deles. Então no treinamento eles aprendem os fundamentos do basquete, como o drible, o arremesso, o passe. E durante os treinos a gente também vai introduzindo a competição, o trabalho em grupo, em equipe. E parece que quem participa das aulas tem gostado bastante. O Henrico no início da reportagem disse que fica triste com o fim da aula e feliz porque vai ter de novo. E a Maria Luísa então? Ela gosta da aula. Mas não só da aula. Eu gosto muito dos técnicos, dos professores, porque eles tratam a gente diferente com mais carinho. Aí fica mais fácil de aprender. Dessa forma a criançada vai aprendendo. E com um auxílio tremendo de professores e também do esporte. André Bastos para a Rede Vida de Televisão.